Uma denúncia anônima levou a guarnição do 5º Pelotão de Meio Ambiente de Sete Lagoas a realizar uma operação em um povoado rural do município de Jequitibá, especificamente no povoado do Retiro. O chamado denunciava supostos maus tratos a um animal doméstico e mobilizou os agentes para verificação. Ao chegar ao local indicado, não foram constatadas situações de maus tratos ao animal mencionado na denúncia. No entanto, durante a inspeção, os agentes observaram apetrechos de pesca e agindo com base em uma função de preservação ambiental, decidiram investigar a presença de armas de fogo na residência. O sargento Rajão, líder da equipe, questionou o morador presente sobre atividades de pesca e caça na região. E após uma breve conversa, o morador confessou a posse de armas de fogo na residência, assim como materiais de pesca, que segundo ele, pertenciam ao genitor. Com a autorização do morador, os agentes adentraram a residência e encontraram e apreenderam duas armas de fogo, 80 cartuchos de calibre .28 intactos, vários outros cartuchos, um animal silvestre abatido, um tatu, um papagaio verdadeiro mantido em cativeiro ilegalmente, quatro tarrafas de fio de nylon e nove redes de emalhar. O proprietário dos materiais apreendidos foi identificado, porém, não foi localizado mesmo após dirigências realizadas pela guarnição na região. Em decorrência dos achados, serão lavrados dois autos de infração ambiental.